A CIDADE NO BRASIL Guerração Brasileira, Dublação Guanabara Guerração Brasileira, Dublação Guanabara Este é o mundo submarino, lindo, misterioso e em sua maior parte inexplorado. Estas são as águas do Golfo do México, na costa oeste da Flórida. Este é um pescador de esponjas, um tipo especial de homem, dedicado à mais perigosa de todas as atividades. A CIDADE NO BRASIL FEMBÃO SWEIO FEMBRA � Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ei, é Penny. Ei, pai, veja. São mamãe e Penny. Ali são eles, mamãe. Olhe só. E vejam quem mais. Sófotes. Sófotes com seu largo sorriso e suas mãos comiçosas. Ei, pai. Olhe o barco de Sinan. O hélio. Tchau, tchau. Vovô, é? Papai! Papai, eu senti demais a sua mãe. Minha querida. Fechou a minha falta mesmo? Claro que sim. Dê um beijão pro seu papai. Tenho viu você, não riu. Que bom você ter voltado. É, eu quero saber uma coisa. O chapa se mexeu muito com ela na minha ausência? O que está fazendo aqui, mulher? Por que não está em casa fazendo a comida? E para que eu vou cozinhar com a casa vazia? Olha só como ela fala. Há tanto tempo que vocês não se veem e se beijam, hein? E dizem adeus. Ele empresta dinheiro e quer mandar na vida tanta gente. Ei, Tony, me traz uma da casa disponha. Quando estivermos sozinhos, nós nos despedimos. Não é, mamãe? Ei, olha lá. O que você está tentando fazer, rapaz? Ah, deixa ele levar. Olha. Obrigado. Ei, pai, veja. Esponja de lã. Uma grande carga. A melhor lã que eu já vi. Teiras de cem dólares. Vieram de águas profundas. Ei, mãe, já estão dando os lances. Vamos. Vá logo. Eu vou para a cozinha fazer a comida. Ande. Ela está tentando se livrar de você. O que você acha disso? As ofertas pela carga de esponjas do barco Helios. Companhia de esponjas Ajax. Dezessete mil quinhentos dólares. Me caiu. Meu caro, irmão. Ei, o que é isso? Onde conseguiu essa esponja? Onde conseguiu é o que queremos saber. Viram o que trouxemos? Gostaram? Doce esponja. Está bem, está bem, rapaz. Que tal nos contar o grande segredo? Queremos dançar também. Ei, sei lá. Onde conseguiu? Nós fomos ao Rochedo das Doze Milhas. Ninguém mais foi ao Rochedo das Doze Milhas depois que ele matou meu irmão Pete. Nós fomos lá. Chegamos a ir ao local onde está o marcador do seu irmão. Nós descemos bastante. Descemos mais de quarenta metros. Conversa, conversa. Você não cabe nas calças do Pete. Seu pé não cabe no sapato dele. Tem medo demais para ir até lá. Mas eu fui até lá. Se você foi, então você viu o Rochedo. Como é que é o Rochedo? Você... Você está vendo o fantasma. Eu morri lá embaixo. O coral é uma beleza. Mas corta como uma navalha. Corta a roupa da gente em tiras. A caverna em toda a parte. O tubo de ar fica preso e a gente pensa que nunca mais vai conseguir sair de lá. Penhascos enormes. Eu nem sei o tamanho. Há uma corrente submarina que corre como um rio. Não para de puxar a gente. Eu não desceria lá de novo. Nem por toda a esponja do mundo. Vai gastar tudo. Vai ficar sem dinheiro. E vai descer de novo. Agora eu vou anunciar a proposta vencedora. O Sr. Carlson da Companhia de Esponjas de Nova York ofereceu 22 mil e 500 dólares. Viva! Viva! Vamos todo mundo! Petroque, vamos! Eu pago a bebida! Vamos! O que que você quer? Você quer vender todas as esponjas? Claro! Eu pago 600 dólares por elas. 600 dólares? Você está brincando. Vendidas! São suas. O que está fazendo, pai? Depois de tanto trabalho que tivemos para trazê-las, vai dar-las quase de graça? O homem quer comprar, nós vendemos? É uma sorte a gente poder se livrar de uma droga dessa. Está bem, pai. Espera aí. Eu emprestei o dinheiro. Você paga. Um pouco para você e um pouco para mim. Minha mão está coçando. Pois então, coço. É só o que vai levar. Vamos, Tony. Ora, ora, ora. Se não tomar cuidado, eu vou tomar o seu barco. Jamais tomará meu barco. Só o seu velho usurário. Ei, por favor, não me chame de nome feio. Ele tem razão. Você é um sanguessuga. Vive sugando. E não fique pensando que vai tirar o nosso barco. Ele faz parte da família. Se não pagar, ele vai ser parte da minha família. Tony. E aí? É um從inho, Mike. Aí? Obrigada. Vamos sugerir, Antônio. Bem, pai. Ótimo. Ótimo. Está vendo o Tony, Sócrates? Não. Vai, mãe. Ele conseguiu! Conseguiu! Vamos, Tony, meu filho! Muito bem, Tony! Meu Tony, é meu Tony! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?